Salve Maria, salve José. Eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o final, porque ele contém quatro preciosas promessas desta devoção maravilhosa, que é a devoção das seis primeiras quintas-feiras do mês. Uma devoção que foi revelada por Jesus. Uma devoção preciosa, poderosa. E este eu acredito que é o vídeo mais completo que se tem na internet sobre esse assunto. Porque uma grande dificuldade dessa devoção são as orações que precisam ser rezadas na primeira quinta-feira do mês. E aqui nesse vídeo você vai encontrar já tudo certinho, explicadinho, passo a passo, para conseguir receber as quatro grandes promessas. Nós podemos, por meio dessa devoção, obter graças físicas, graças espirituais, defesa na hora da morte e o céu. É magnífica esta devoção. Esta é a devoção das seis primeiras quintas-feiras do mês. E a Beata Alexandrina, que recebeu esta devoção, dizia, Que belo dia, quinta-feira! É o dia em que o Senhor instituiu o Santíssimo Sacramento. E muitas vezes ela dirá, É quinta-feira! É quinta-feira! É o meu dia! Quinta-feira é um dia especialíssimo para o católico. É dia de honrar, de um modo especial, o Santíssimo Sacramento, Jesus Eucarístico. E como agrada a Jesus quando nós o adoramos no Santíssimo Sacramento. Ele revelou para a Beata Alexandrina, Eu estou nos sacrários abandonados, como um pobre mendigo, sujo e maltratado. Faz com que eu seja amado por todos. No meu sacramento de amor, o maior dos sacramentos, O maior milagre da minha sabedoria, Não te abandones ao sono. Vai passar um pouco de tempo comigo nos sacrários. Esta mensagem de Jesus é direcionada, Não somente a Beata Alexandrina, mas para todos nós. Jesus continua a sua mensagem. Tudo aquilo que os adoradores me pedem na Santíssima Eucaristia será concedido. É a medicina para todos os males. Que extraordinária revelação de Jesus. Tudo que os adoradores pedirem na Santíssima Eucaristia será concedido. A medicina para todos os males. Males físicos, males emocionais, males financeiros, males espirituais. Nós temos tudo que precisamos na Eucaristia. Precisamos ser grandes adoradores. Nós vemos, então, brevemente, a importância da quinta-feira, dia dedicado ao Santíssimo Sacramento. Como Jesus deseja que nós o adoremos na Santíssima Eucaristia. E quantas graças ele reserva aos seus adoradores. Agora, vamos ver a devoção das seis primeiras quintas-feiras. Vamos ver o que Jesus revelou para a Beata Alexandrina. Minha filha, minha esposa querida, faz que eu seja amado, consolado e reparado na minha Eucaristia. Diz em meu nome que todos aqueles que comungarem bem, com sinceridade e humildade, fervor e amor, em seis primeiras quintas-feiras seguidas, junto do meu sacrário, passarem uma hora de adoração e íntima união comigo, lhes prometo o céu. É para honrarem pela Eucaristia as minhas santas chagas, honrando primeiro a do meu sagrado ombro, tão pouco lembrada. Quem isto fizer, quem as santas chagas juntar as dores da minha bendita mãe e em nome delas nos pedir graças, quer espirituais, quer corporais, eu lhes prometo, a não ser que sejam de prejuízo a sua alma. No momento da morte, trarei comigo minha Mãe Santíssima para defendi-lo. Escreve que eu quero que se pregue a devoção aos sacrários, que eu quero que se acenda nas almas a devoção para com essas prisões de amor, não somente naquelas que já me amam, mas em todas. Aqui está um ponto importante, Jesus quer que seja pregada a devoção aos sacrários para todos. Então eu já peço para que você compartilhe, compartilhe muito esse vídeo. É um desejo de Jesus às seis primeiras quintas-feiras. Então que possamos divulgar muito o seu pedido e que traz tantas graças, que essa devoção que ainda é pouco conhecida possa se espalhar e ser muito praticada. Então eu gostaria muito de pedir que cada um compartilhasse o vídeo. Então só relembrando, nós temos quatro promessas com essa devoção. Nós podemos conseguir graças físicas, graças espirituais, a defesa na hora da morte com o auxílio de Nossa Senhora e o Céu. Que devoção magnífica, preciosa. Agora vamos ver como praticá-la. Então é preciso a comunhão nas seis primeiras quintas-feiras seguidas. É importante que sejam seguidas as comunhões. Então se você começa em um mês, não pode ter interrupção. É preciso que sejam as seis primeiras quintas-feiras de uma forma contínua. Caso se perca, por exemplo, você fez a primeira quinta-feira do mês, depois fez a segunda quinta-feira do mês, depois perdeu a terceira quinta-feira, é preciso recomeçar. Porque é preciso que as seis quintas-feiras sejam de modo contínuo. Então até aqui deixe a sugestão. Anote no calendário, anote no celular, para que não se esqueça, para que não deixamos a graça passar e aproveitemos cada uma das primeiras quintas-feiras do mês. E além da comunhão nas seis primeiras quintas-feiras do mês, nestes dias é preciso que se passe uma hora de adoração eucarística. Então nessas seis primeiras quintas-feiras do mês se faz a comunhão e se oferece uma hora de adoração eucarística. E agora um ponto importante que pode causar dúvidas. O que rezar durante esta uma hora de adoração eucarística? O próprio Jesus pediu honrar a Eucaristia pelas santas chagas. Primeiro pela chaga do ombro, que é tão pouco lembrada. Então se faz a uma hora de adoração, começando essa oração pela chaga do ombro. Depois nós continuamos a oração rezando as santas chagas de Jesus. E por fim, rezamos as dores de Nossa Senhora. Oferecemos nossas orações à Nossa Senhora das Dores. E aqui, para facilitar esta devoção, eu compilei uma série de orações preciosas, orações piedosas, tanto a chaga do ombro de Jesus, quanto a Santa Chaga de Jesus, e também a Nossa Senhora das Dores. São orações piedosas, que eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo. Basta entrar, que já vai ter o roteiro com as orações. Você pode rezar pelo celular, você pode imprimir, para você ter estas orações para fazer em cada uma das seis primeiras quintas-feiras. Este daqui é um ponto que eu vi aqui, causava uma certa dúvida. Quais orações fazer? Então, já tem todo um roteiro esquematizado. Então, eu vou deixar as orações, o compilado dessas orações, para que se possa oferecer essa adoração eucarística, conforme Jesus nos pediu. Que devoção maravilhosa! Que grandes promessas Jesus quer nos conceder! Você aceita fazer as seis primeiras quintas-feiras? Eu gostaria muito de contar com cada um que nós pudéssemos atender ao pedido de Jesus. Cada um de nós pudéssemos fazer as seis primeiras quintas-feiras. Deixe aqui embaixo. Você aceita esse pedido? E que também nós possamos divulgar e muitas pessoas se unirem no desejo de Jesus. Por fim, eu gostaria de deixar duas sugestões, dois livros que contêm essa preciosa devoção. Um é o livro Quem Reza Se Salva, Santas Devoções. Este é o livro mais completo de devoções, já publicado na história do Brasil. Além das devoções das seis primeiras quintas-feiras do mês, tem outras inúmeras devoções que trazem muitas graças, promessas, indulgências. É um livro que faz a diferença na nossa vida espiritual. Quem quiser adquirir, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo ou então pelo site www.salvemariasalvejose.com.br E também essa devoção está no livro Meu Tesouro Espiritual. É um livro, um manual de orações. Orações para todos os momentos e necessidades. Desde oração da manhã, oração da noite, oração para missa, oração para confissão, orações pelo Brasil, pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, orações de reparação, orações para várias situações, necessidades, para os tempos de calamidade e orações para as devoções. É um livro para carregarmos em tamanho pocket, com capadora para carregarmos em todos os lugares. Tenho certeza que os dois livros farão a diferença na vida espiritual, porque fazem na minha. A nossa igreja é riquíssima, maravilhosa e tem muitos tesouros. E esses dois livros são compilados dos tesouros da igreja. Adquira os seus livros aqui embaixo para você e para presentear outras pessoas. Salve Maria, salve José.